Prontinho na hora Loja Santos, calçados, malas, bolsas, mochilas, cintos, carteiras, chapéus e acessórios A qualquer hora eu faço um vídeo, eu já fiz um vídeo, ele faz tempinho já Aí saindo aqui ao redor da Basílica Velha, vou pegar Monte Carmelo agora Um abraço para Giovanni Espírito Santo, Tati Silva, José Luiz Vilar Ângela Silva Um abraço para Maria Aparecida Um abraço para Ademir Rima Olha o preço da botina Da bota R$65,00 R$85,00 É, tem um preço mais abaixo marcando R$83,00, R$93,00 Vai saber qual o preço que é agora Um abraço para o Noemi Ela é de Tijuca, Santa Catarina Ela pede abraço para sua irmã, Neide Um abraço para o Noemi Brinquedinho Brinquedinho Mochila do Exército, R$73,00 Mochilinha Você pediu quadro, tem quadros aqui Loja da T, DC na Monte Carmelo Tá lindo os quadros Aqui assim Foco, execução O outro aqui é disciplina Tem vários quadros aí também O brinquedinho está R$15,00 Correntinho 10 Dinheiro no Pix Lanterna 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 Aqui ó Loja Paiva Tem lanterna ali ó Top as lanternas Tá aqui É live? Não é vídeo fazer normal para o YouTube Da hora Você trabalha nessa loja? Trabalho Quanto é aquelas lanternas chique lá? Lanterna de R$150,00 a R$100,00 Mas é mais de mil watts? É É né? Tem um rapaz que falou para mim esses dias Mostra lanterna dessas aí Falou de mil watts Top Aceita Pix tudo? Aceita Pix, cartão Crédito Débito Tudo Loja Paiva né? Top Top Aqui no lado do hotel São José Top Irmão boa a gente para você Obrigadão viu Chique Envie aí e fala o nome do canal aí já era Juninho Plus Vamos descer que está meio difícil aqui Pera aí Lá na frente os brinquedinhos o pessoal vai Um abraço para a Tandara Cristina Um abraço para a Tandara Cristina Uma bolsinha o valor Top de bolsinha Você que procura bolsinha Essa é a maior para R$45,00 Opa, rouba de boa Tem as garrafinhas Stanley ali Mas não vi o preço Tem uns que marca e outros que não Aí semana retrasada eu estava aqui ó Tem que procurar o vídeo do nosso canal vai achar Mole neto de dois, três eixos Até mais né Top aí Filma ele aqui Filma ele aqui Filma ele aqui Ele é famoso É irmão Picos tudo aí irmão Quantos preços do copinho aqui? Esse copinho Só esse aqui Stanley Esse aqui está saindo é R$25,00 Ah sim Boas vendas irmão, valeu Valeu Canal Juninho Plus Olha esses radinhos aqui ó Olha esses radinhos aqui ó Clássico ó Os radinhos saem muito também esses radinhos Cinelos Chinelos A chuteira Pessoal pede muito chuteira Foi esses dias que eu peguei Foi lá no shopping que eu peguei a chuteira Vem vai Vem Pal millimeters Canal Juninho Plus hein Desconto em tudo, desconto em tudo Quanto é o radinho? Ó, ó, ó Cinquenta e cinco, ó Tenta, baratinho, viu PIX tudo? Cinta PIX tudo, hein? Cinta PIX, cartão, tempo, crédito, bem paródia Parcela no boleto, bem paródia E só um automotivo? Oi? Só um automotivo tem? Tem também. Quanto que tá o valor dele? A pessoa pede muito Tem entrada pra bluetooth? Tudo? Bluetooth, pendrive. Ah, sim É, até caderno de memória tem entrada Ah, sim. É só esse modelo que tem? Tem esse Qual que é o diferencial, irmão, de um pro outro, se eu puder falar É o diferencial? Tá com vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Quanto você falou? Tá oitenta, né, Patrô? Ó, legal Isso? Ó É isso? Ah, sim Microfone Ah, sim Duzentos e cinquenta Ah, duzentos e vinte e vinte Claro, irmão Eu boto de endo pra vocês Postar no canal de unip täll Olha lá, irmão Olha, várias correntinhas Obrigada, viu? Várias correntinhas O pessoal pede muito correntinha Porque é top, irmão Quanto é essa caixinha aqui, irmão? Cento e... Valeu Boa, Renan Valeu, obrigado Obrigado Vou postar no canal essa semana agora Como é que eu posto no canal? Eu juro em plus e eu sou a plus Tem dois canais Volta lá É que é vários vídeos Eu não vou ser que eu vou postar isso aqui hoje Tem muito vídeo aí pra postar ainda Mas dá uma olhada lá Falou? Show É um login amarelo O canal só pra falar foi ali Pra seguir uma hora Tá aparecendo ali Opa Alô, pessoal Esse é esse vídeo por aqui Então se você chegou até aqui Curta, comenta, se inscreva Vem na loja aí do rapazinho Quer ver? Passar do lado de cá Mostrar a loja daí Pra vocês ali Aqui, ó Bruno, presente Aqui, ó Do lado aqui da Ideal Calçados Ideal Calçados é a loja aqui Falou, pessoal? Que desviê-lo Que desviê-lo Que desviê-lo Que desviê-lo